Tranquilidade, respeito o DJ QZ, respeito o bonde de São Bernardo, respeito a Zona Oeste, respeito o funk de São Paulo Sabe por que? Só consciente, ó Com a mente a mil, sem saber o que fazer Amigo sumiu, e minha situação é difícil de crer Hoje vejo que tudo não passa de mera ilusão Destino cabuloso, cabeçado em vão Só desacerto pra família, só decepção Desgosto pra minha mãezinha, corta o coração E meu pai, é duro te ver deprimido Me aconselhou, direcionou pra não virar bandido Sofri, chorei, mas nessas mesmo que eu estou aqui Me prometo a mim mesmo, não vou recair Me perdoa por não te seguir Chega de tanto, só pedir quero retribuir Fica firmão, cantar um funk nas comunidades Esquecer das fases ruins e das dificuldades Bate na trave, só quem é vai tá ligado Só sabe o que eu passei, quem realmente tá do lado A cabeira já aumenta cada barulho de carro O coração aperta o medo, é aliado Deus, me perdoa por não te servir Chega de tanto, só pedir quero retribuir Fica firmão, cantar um funk só por de verdade Esquecer das fases ruins e das dificuldades Me perdoa por não te servir Me perdoa por não te servir Quero retribuir Moleque bolado, funk da zona oeste Funk de São Bernardo Por que os moleque S e Caivate passando a visão É o Menor SP aqui chapa quente mandando na improvisação Respeita o bonde de São Bernardo 100% pesadão Respeita o DJ QZ que desenrola no refrão Então, então, então Sabe por que molequinho, ó É dessa maneira E a piscada da garota mais linda da vida Para nós significa atingir outros patamar Parece simples, mas tu não viveu a minha vida Tu não lembra das antigas Que essa bandida nem queria olhar Embaçada, às vezes complicado Quem vive a vida que nós leva Que bateu uma bela donzela Somente com a moto amarela Se tem placa é amado Ou passionado Não tem reservo Ela, cadê ela? E hoje o tempo mudado Eu lancei o disfarçado Ela olha a voz e gela Manda beijo ou nem falo Dou enjoado Com o xuxa amiga dela Encostou mais do lado Ou observou o outro lado Da moeda, moeda Se lembrou do passado Dos humilhados Que venceram a guerra Que eram considerados Os pés de barro debochados por ela E o que andava descalço Ou com o prego amarrado Na chinela Eu já acelera E é aqui pra ela E a piscada da garota mais linda da vila Para nós significa atingir outros patamar Parece simples, mas tu não viveu a minha vida Tu não lembra das antigas Que essa bandida nem queria olhar E a piscada da garota mais linda da vila Da vila da vila da vila Sabe por quê? Sabe por quê? Quer dizer, ó Desse jeito, moleque, ó E essa bandida é linda Ela é sim Já percebi de uns dias que ela quer sair comigo Mas já liguei meus parceiros no radinho Perguntei qual que é a fita Se é mulher de envolvido, não é não Tá solteira? Pega aqui na minha mão Que a zoeira começa agora E não tem hora pra acabar Mais tarde eu vou pro baile Pra love talvez A pergunta tá feita Mas você quer embarcar? Eu já liguei meu mano Dan pesado de HB20 Depois do baile sabe que o resumo é suíte Se envolvou com o QZ É pretinho de gripe É chique, é chique Copo de uísque pra nós já virou lixo O que vale é tá junto com meus amigos O uísque e cannabis já passou a fase O que eu quero é tá cruz de verdade E na humildade que não vai passando a visão Tô limando pesando ao vivo o QZ no tambuzão Tambuzão Aqui em São Bernardo é dessa forma Quando toca o som do QZ Todas bandida olha Todas bandida Todas bandida olha Sabe por que? As meninas bonitas do baile As meninas bonitas de São Bernardo Do Calux, do Carminha, do Parque Havaí Sabe por que é assim ó Menina se solta que hoje a noite É sua O batom vermelho combina com a unha Sempre iluminada pela luz da lua Que beleza absurda Bota aquele vestidinho que faz vagabundo ficar enxigado O planalto de shortinho arranca suspiro de cima pra baixo Se pede o WhatsApp ela fala que o seu celular tá quebrado Não é qualquer um que encosta ela no embaixo É se tem motocard É uma mina A resposta é difícil de achar Mas não Impossível é só de saber procurar Que no final de semana ela segue enxigar essa sua paixa Via pilotando sua própria moto Malandro que pede pra tirar foto Revalcada se morde de ódio Porque ela tá no topo do pó De um tequila toma causa amiga Risque-se que ela que patrocina E o seu bonde só tem as mais linda Até quem é mil graus que pira Olhou pro nosso camarote E o que o DJ quer ser tá forte Só de whisky titano siroque E o cheiro do cunche que sobe e piscou Pra me hipnotizar Mandou beijo eu pedi pra gostar Se sua noite tá ficando boa Sua madrugada eu vim pra melhorar Então vamos cantar Menina se solta que hoje a noite é sua O batom vermelho combinado com a unha Sempre iluminada pela luz da lua Que beleza absurda Que beleza absurda Que beleza absurda Um brinde a nós Um brinde a nós que até superamos as trancas Um brinde a nós que não perdemos as esperanças Um brinde a quem tem fé em Deus e nas crianças E antes que o mundo gire nós já fez ele girar Um brinde a quem leva Jesus como a herança Um brinde a quem busca o objetivo e alcança Um brinde a todos meus parceiros da infância E mesmo na guerrilha nunca foi de abandonar Salve a todos os maloqueiros que se identificam Porque os de verdade reconhecem os de mentira Vai devagar onde chega tios e respeita as mina Baile do bom comunidade eu sou Jardim Paulista Chego de novo pra mostrar o são revolução Pra não deixar que a molecada caia na ilusão Dinheiro é bom porém o importante é o coração Família unida o objetivo é só ficar firmão Família unida o objetivo é só contar o cifrão Contar o cifrão, contar o cifrão DJ QZ Sabe por que moleque? Só funk do bom, só funk de verdade Hoje eu tô em São Bernardo Tá ligado? Uma satisfação DJ QZ É assim ó E forte abraço pros parceiros que sempre colou comigo Hoje o baile é na quebrada e nós tá tudo envolvido O uísque pra nós é lixo E o que vale a humildade Tipos que riu quando viu andando de chinelo Hoje inveja trans ao pé Quem diria olha os menino Acelerando a xj Os bode tão reunido Hoje é giro dos motoca Tem até mina que toca E não gosta de garupa E se fala que é braço elas corta no alto E manda beijo nas curvas É um desfile de AB Olho gordo fica bravo Nunca vi a navegar Fuga concluída é fato Desliguei o celular Deixei a fiel de lado Hoje eu não quero saber Vou andar de MT Que as mina de São Bernardo Os garoto é viciado Me senti adrenalina Só com foguetão e o ador E as melhores meninas O convite foi lançado Chama os moleque que empina Chama os vinte e seis a norte Os mano dos as cortes Que o giro é no paulista Chama os vinte e seis a norte Os mano dos as cortes Hoje o racha é no lead Então acelera Só pra tirar a neurose Tô de quebras Dando um pião de forte Na direta É só grau de lado e corte De R1200 quero ver quem tenta Que o moleque é o toque Então acelera Só pra tirar a neurose Tô de quebras Dando um pião de trato Na direta É só grau de lado e corte De R1200 quero ver quem tenta Que o QZ é o toque De R1200 quero ver quem tenta Que o Danilo é o toque De R1200 quero ver quem tenta Que o moleque é o toque Que o moleque é o toque E as novinha se envolve Se envolve com o nome Que sabe que nós pode E nós manda mandando pesado É nós que desenvolve Cheguei aqui no estúdio do QZ Que é por humildade Que o moleque é o toque Que o moleque é zica Que manda aquele som de verdade Porque eu to em São Bernardo Respeita essa porra Porque é o cano de São Paulo Faz favor me ouça Que o moleque é zica E a satisfação É o menor SP chapa quente na rima Nervosa mandando a improvisação Então é desse jeito Eu canto pra tu ver Respeita pra tu ver JQZ Original 2018 Tipo